Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd e galera é o seguinte, estou trazendo as primeiras novidades galera, depois da atualização, o Dash ainda entrou mais cedo, eu estava marcado para entrar 6 horas galera, e entrou, eu consegui entrar 5 horas, e vamos, vou vir trazer para vocês galera, as armaduras da raid, que o benefício, o Reddit 9040 trouxe para vender galera, vamos conferir, vamos lá, essa semana ele trouxe, vai variar por semana galera, vamos lá, capacete galera, da raid prestígio ele trouxe, para mim vai ser uma maravilha, o que está faltando para eu fechar meu set, puta que legal, é só fazer a raid juntar 20 moedinhas, está aí galera, olha o preço, 25 fragmentos lendários, e 20 medalhas do Imperador Carlos, show de bola, achei muito barato mesmo, muito barato, fácil de conseguir, ele trouxe, manoplas de Raul, da raid normal, esse daqui não é no prestígio, trouxe o peitoral, da raid prestígio, peitoral do campeão do Imperador, daqui eu já tenho, que droga, trouxe a bola, trouxe a marca do titã, trouxe a marca do titã, da raid normal, creio eu galera, eu estou usando o meu titã, vou fazer outros vídeos depois, mas eu estou trazendo aqui só com o titã por enquanto, depois eu vou pegar o caçador, vou pegar outro, e vou estar trazendo para vocês, mas essa semana, esses são os equipamentos do Benedict 40 galera, 99 e 40, o espião lá do Imperador Carlos, então está beleza galera, trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado, os ornamentos estão aqui galera, tem que esperar a raid prestígio chegar, mas está aí, o vídeo foi objetivo, trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado, fica todo mundo com Deus, e hoje o canal vai ferver de vídeo, daqui a pouco eu estou trazendo o vídeo para vocês, das armaduras, que chegaram galera, as armaduras da raid estão modificadas, dá para você, não vou falar, deixa o próximo vídeo daqui a pouco no canal, beleza? Dedo no like, quem não é inscrito se inscreva, tamo junto Brasil, Gilba Nerd vai ficando por aqui, fui! Tchau, tchau!